Bom dia, meus corações! Até parece que eu acordo assim nessa felicidade toda, né? Quem não acorda cedo e acha que deveria dormir mais um pouco? Eu acordei 5 horas da manhã e não consegui dormir mais porque meu marido fez um barulho, um amor, que não deu certo. Parece assim que ele tava querendo acordar? Não, vai pra lá! Ai, meu pai, meus queridos, mis a mim! Escuta só! Bom, começando o dia, tá, querida? Tomando um limão, fazendo cara feia! Tá vendo como a cara é feia? A cara é feia! Vou mostrar pra vocês o que eu vou começar a tomar. Tudo natural, nada de remédio, tá? Nada de remédio, nada de remédio! Antes que os sabichões e as sabichonas venham. Mas antes, vou falar pra vocês do susto que eu levei, amigo. Foi um susto muito feio. E eu falei pra mim mesmo, tô com vergonha na cara. Gente, eu fui me pesar. Levei um susto, pessoal. Meio quando eu subir na balança. Mas eu só vou mostrar esse vídeo daqui uma semana. Porque eu tô com vergonha, com vergonha de mostrar pra vocês com quantos quilos eu comecei. Aí eu vou deixar vocês no desespero pra saber, tá? Pra saber com quantos quilos eu comecei. Mas já vou lhe dizendo, amor, não é legal. Não foi bonito. Foi horroroso! Tá, querida? Esse aqui é o Unilife Teatino Limão. Eu vou tomar isso aqui, coração. Café Unilife, tá? Não querendo fazer própria grande, mas já fazendo, né? Que a minha mãe virou uma revendedora. E ela encontrou tudo isso no Brasil. Mandou pra mim e disse, presta atenção, amiga. Tem muita gente emagrecendo com isso. Toma vergonha na cara. Em vez de tu tá tomando um café normal. Toma um café, tá? Com muitos combrosos, almoços. Que vai te ajudar a tirar a ansiedade de doce. E vai te ajudar a emagrecer. Como assim, eu não gosto muito de tomar muito café. Então, pra mim não tá tomando direto café. Ela mandou café, né? E o outro, sabor limão. Que é tipo um suco, mas a mesma coisa. Só que é como chá. Você pode tomar ou frio ou quente. Eu vou tomar frio dessa vez. Porque eu tomei quente. E aí ficou aquele gostinho, sabe? De quando você tá doido. E aí você tomou... Assim, não gostei quente. Eu vou tomar um frio. Mas enquanto isso, meu amor, eu vou me arrumar. Porque eu vou trabalhar, né? Olha como ficou o chá. Um pouco assim de aparência de café, tá? Mas... Vamos tomar pra ver como é que... O sabor. Vamos provar. Pra saber como é o sabor. Me sentindo assim. Ana Maria! Viu? Vamos tomar. E aí você pega do seu copito e prova. E saboreia. Vamos ver se esse negócio é gostoso. É, tem gosto de chá de limão. Mas o que eu não gostei... É que ele é adocicado. Pra quem gosta de tomar café, tomar chá adocicado, perfeito, amiga. Perfeito. Não é que eu não consiga beber. Eu consigo beber. Beleza. Eu prefiro o frio do que quente. E eu gosto de chá quente, viu? É a primeira vez na vida que eu tomo um chá frio. Mas assim... Gosto de limão. Tudo de limão. Mas pra mim... A única coisa que é um ponto a menos... É que ele é adocicado. Mas é lógico, né? Vamos dizer assim. 80% das pessoas tomam tudo adocicado. Então a menoria como eu toma sem açúcar. Por exemplo, eu só costumo adérrima. Tomar chá sem açúcar e café sem açúcar. Então pra bi que tô tomando agora, eu não gostei. Mas dá pra engolir, tá? Não é que não dê. Dá. Gostei mais. Muito mais frio do que quente. Porque quente, amiga, pra bi... Lembrei da época que eu ficava doente. E mamãe botava aquele chá de... Aquele chá de alho com chá de não sei de quê. Sabe? Aquele chá de doente. Pra mim foi isso. Foi recordar o passado, o escuro. Mas frio eu gostei mais, né? Mas tá bom. Antes que vocês me perguntem se eu já comi... Não comi, amiga. Vou fazer um jejum intermitente até uma hora da tarde. Um jejum, tá? Um jejum até uma hora da tarde. Só tomando água. Então... E esse chá. Ou café. Então até uma hora. Aí eu acho que eu vou comer uma tapioca. Mas nada de muitos carboidratos. Tá bom, amiga? Como eu disse que ia comer tarde. Olha. Uma hora. Então... Tô fazendo a minha tapioquinha. Até que enfim, pessoal. Consegui fazer isso aqui, ó. Pra ela ficar desse jeito. Saindo do pó. Pra ficar desse jeito. Pra conseguir finalmente fazer uma tapioca. Que preste. Que ela quebrava todinha. Olha. Então, olha só, gente. Dessa vez a tapioca ficou mara. Ó, queijo, presunto e uma taripim. Vou comer. Foi isso que rolou por hoje. Ontem eu comi uma tapioca. E hoje eu vou comer duas tapiocas, tá? Mais tarde eu vou fazer mais uma. E isso vai ser minha janta, tá? Meu amor, com recheio de ovô. Então, eu vou começar a postar os vídeos pra vocês. Falar como está indo a jornada. O que que tá passando. Como eu estou me sentindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Coração, força, fé, foco. E com Deus acima de tudo. E tudo dará certo. E com Deus acima de tudo. E com Deus acima de tudo. Obrigado.